Bem de jogo, o Bragantino 0, o Inter 0, primeiro jogo neste retorno de Eduardo Cudê. E é claro que ele teve pouquíssimos treinos, foram dois treinos e meio. O primeiro foi, inclusive, interrompido mais cedo devido ao falecimento da mãe do Luiz Adriano. Mas hoje nós vimos já um outro Inter em campo. O que faltou ali de um pouco de organização tática, afinal, repito, foram somente dois treinos e meio. Isso não dá pra mudar nada, isso não dá pra organizar taticamente o time como quer. Mas nós vimos um time que eu senti, algo que eu senti muita falta durante todo este ano. Nós vimos o Inter Nacional competitivo, do primeiro ao último minuto. O Inter foi à Bragança Paulista, pegou um enjoado e organizado Bragantino, que costuma complicar bastante os times que enfrentam eles por lá. e o Inter não abriu mão durante nenhum momento de buscar a vitória. Nós vimos uma postura completamente diferente da dotada pelo time durante todo este ano de 2023. O Inter foi um time aguerrido, um time guerreiro, um time que atacou muito, buscou muito ataque mesmo, repito, em meio à desorganização, porque não dá pra organizar time com dois, três treinos, óbvio que não, porque são trabalhos, linhas de trabalho completamente diferentes de Mano Menezes e de Eduardo Cudê, com características completamente diferentes. E eu não esperava que hoje o Inter já fosse um primor, já fosse algo maravilhoso, um time mudado, paraíso. Óbvio que não, porque nem daria tempo. Mas nós vimos o Inter competitivo, que fez um bom jogo contra o Bragantino lá. Aliás, um jogo como, eu arrisco dizer, pouquíssimos que o Inter fez durante este ano de 2023. Ali contando a goleada contra o Independiente Medellín, o primeiro tempo da eliminação por América Mineira em casa, o Inter hoje fez um jogo bom durante os 90 minutos. Então já mostra que o anímico está diferente, que as coisas estão diferentes. E aliás, hoje, antes da partida, o repórter Jairo Wink deu uma importante declaração, uma importante informação. Para quem não acompanhou, o Jairo Wink está em Bragança Paulista, junto com a delegação do Inter, no mesmo hotel e tudo mais, e ele disse que ouviu de um jogador do Internacional uma dura crítica a Mano Menezes. Conforme o Jairo Wink, esse jogador declarou o seguinte, que agora, ao menos, ele sabe o que ele tem que fazer dentro de campo. Porque com o Mano Menezes, ele entrava dentro de campo e não tinha orientação, não sabia o que era para fazer, não sabia qual seria a função dele. E que agora, apesar dos poucos treinos ainda com o Eduardo Cudê, ao menos ele sabe o que ele tem que fazer. E se essa é a sua opinião de jogador, possivelmente seja de outros jogadores do elenco colorado. Afinal, repito, o que eu já vinha falando aqui no canal, o Inter, em 2023, foi um time até agora medíocre. Com desempenhos medíocres, com eliminações medíocres. E hoje, apesar do pouco tempo, o torcedor colorado teve motivo, e tem motivo, para ter esperança. Apesar do pouco tempo de treinamento, foi um outro internacional. E eu quero destacar algumas coisas positivas e também negativas em relação ao Inter hoje. Porque eu estou falando e parece que tudo foi muito bem, e não foi bem assim. Negativa, como eu já falei. Apesar de muita vontade, apesar daquela marcação em cima, apesar de não abrir mão de atacar durante nenhum momento. Inclusive, o último lance do jogo, que o juiz acabou, era lateral para o Inter no campo de ataque. O Inter estava indo para cima aos 51 minutos do segundo tempo. Mas cabe destacar que nós tivemos dois jogadores que foram muito abaixo hoje. E um deles me preocupa, porque tem estado muito abaixo em todas as últimas partidas. Alain Patrick. Alain Patrick, novamente, não foi bem. É claro que o Kudê inventou um pouco ali, né? O técnico do Inter utilizou Alain Patrick na primeira etapa muito como um falso nove, que não é dele. E ele não foi bem. Mas o problema é que Alain Patrick não vem bem nos últimos jogos. Isso é extremamente preocupante. Porque ele é a cabeça do Inter. Ele é o que faz o time funcionar. Ele que faz o time dar certo no meio de campo. Aliás, o melhor jogador do Inter durante o ano. Eu já falei isso mais de uma vez por aqui. Então me preocupa esta queda de rendimento de Alain Patrick. E outra queda de rendimento no jogo de hoje foi de Nico Hernandes. Nico Hernandes que sempre tem se mostrado um zagueiro muito seguro, um bom zagueiro. Hoje me parecia muito inseguro. Me parecia muito abaixo do que ele tem apresentado quando tem recebido oportunidades no Inter Nacional. Então pra mim são os dois destaques negativos do Inter na partida de hoje. E individualmente eu também vou citar dois destaques positivos. Primeiramente, Bustos. Hoje mostrou ser aquele Bustos que foi muito bem no ano passado. Um jogador que apareceu bem à frente, que buscou bastante o jogo, mas que também marcou muito bem. Auxiliou muito o sistema defensivo do Internacional ali pela direita. E também Enervalência. Por quê? Eu vi alguns colorados criticando a Enervalência hoje, mas eu não achei uma partida ruim. Inclusive dos três jogos que agora ele tem pelo Inter, pra mim foi o melhor. A bola chegou mais, tentou bastante. Ao meu ver, teve um pênalti não dado em cima dele, que tudo bem. O zagueiro do Bragantino pegou primeiro na bola, mas pô, chegou quase arrancando a perna do Enervalência. Teve aquele lance do cabeceio que o goleiro pegou muito bem, mas que ele subiu mais do que todo mundo. Teve bola na trave. Hoje Enervalência realmente fez, parece que é a sua estreia no Internacional. Então, ao meu ver, foi um dos melhores em campo. E ainda cabe ressaltar também Charles Arangues. Novamente jogando muita bola. Pena não ter mais perna pra jogar a partida inteira. Pena hoje não ter condição física pra aguentar realmente em alto nível o jogo inteiro. É um maestro. Joga muita bola. E hoje, pelo menos durante todo o primeiro tempo, foi o melhor jogador do Internacional em campo. Então, entre ônus e bônus, o que a gente pode afirmar é que o Inter melhorou muito comparado com ele mesmo durante todo este ano de 2023. A gente viu um Inter mais aguerrido, um Inter mais forte e principalmente um Inter que não foi acadelado como nós costumávamos ver. Aquele Inter que a gente sabia que ia jogar fora de casa, já com medo do adversário, buscando empatezinho. Hoje, realmente, teve um empate, mas o Inter não deixou de atacar. O Inter criou diversas oportunidades de gol. O Inter buscou o ataque durante os mais de 90 minutos. Repito, o Inter ainda estava buscando ataque no último lance do jogo. Então, ao meu ver, uma boa evolução. Mas, é claro, tem muito a evoluir, tem muito a melhorar. Afinal, repito, o Eduardo Cudê só teve dois treinos e meio pelo Internacional. Não dá pra mudar absolutamente nada taticamente em relação a isso. Nós vimos também o Inter no primeiro tempo marcando em cima, marcação alta, com a zaga um pouco adiantada, mais encostada no meio campo e o meio campo mais encostado no ataque. Isso me preocupa um pouco, porque a zaga do Inter vai precisar de mais segurança. Os times de Eduardo Cudê são times que jogam mais adiantados, que jogam mais pra frente, mas que também dão espaço. Mas, olha, saio esperançoso. Saio feliz com o desempenho do Internacional hoje. Não foi as mil maravilhas, como a gente já sabia que não seria. Mas o Inter evoluiu muito, com apenas dois treinos e meio do seu novo treinador. Mas, antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu achou do desempenho do Internacional. Te agradou? Não te agradou? Comenta por aqui. E o que tu espera do Inter daqui pra frente? Vamos trocar aquela ideia bacana como sempre, respeitosa como sempre. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!